Fala galerinha do YouTube, Ladies Pardae! Ladies Pardae! De volta com vocês pessoal, o pessoal deve estar estranhando o que está acontecendo na vida de vampiro pessoal O que está acontecendo é o seguinte pessoal, a gente começou antes... Dá para parar de se bater, seus... A gente começou antes com um pessoal que seriam os nossos inimigos, que seriam os lobos Só que com o tempo eles foram parando, inclusive o Emmanuel estava meio sem tempo de gravar O que é isso, Lorde, você virou estátua? Eu estou travado Ah tá, nota-se, tua perna não está muito... Ele está de um pé, af, estava de um pé só ali Enquanto o Lorde entra, deixa eu apresentar aqui uma pessoa nova... Caiu! Uma pessoa nova aqui que vai fazer parte agora do esquadrão, o Lobo, que é o Castanha Eu acho que vocês nunca viram ele no canal, e aí Castanha? E aí, beleza? Tranquilo! O prazer está aqui, né? E vamos arrebentar aí, agora é os Laikens que manda Ah, manda nada, viu? Gi, se tira a chuva? A gente não quer começar com chuva É... Vai ser um pouco diferente pessoal, porque dessa vez a gente não vai fazer uma coisa tão suave A gente vai fazer uma coisa mais hardcore, mais difícil E o Castanha O Castanha vai gravar a visão dos lobos Porque você não tirou a chuva, ô Zóio Branco Sem permissão É, noob, o Finn tirou Ele vai gravar a visão dos lobos E a gente ainda vai estipular mais ou menos quantos episódios a gente vai ter Antes de não ter regra nenhuma de um caçar o outro E aí, o que vocês acham? Pô, maravilha! Regra nenhuma de um caçar o outro É, ou a gente bota alguma regra que não pode Ah, não, acho que a única coisa que não pode é destruição do patrimônio Alguém deixou quatro pães aqui no chão, viu? Diz o mesmo Alguém estava escondendo pão Resumidamente, não pode grife Poxa, deixei escondido ali Tá, então não vai poder quebrar a parede dos outros Isso, nem porta nem nada do tipo Agora, se a pessoa proteger bem com acessos redstone ou coisa do tipo Não sei como tentar entrar, entendeu? Ah, entendi Bom, mas o objetivo vai ser a gente realmente esmagar os lobos E de preferência dar uma mordidinha neles Pra transformar em vampiro também, né? Pode, Lorde! Vamos bugar eles A gente vai bugá-los E é isso aí, né? Hoje a gente vai cada um pra um canto, né? Pra um lado Você já conseguiu entrar, Lorde? Não, que eu tive que fechar forçadamente Exatamente Forçadamente Bom, do nosso time Nós vamos ficar Eu O Lorde E o Finn Cadê tu, Finn? Aqui O Finn aqui, ó Que é o filho adotivo do Lorde Digo mesmo E do lado dos lobos Nós vamos ter Cinco? Seis? É isso mesmo, produção? Eu sou o Alpha, hein? Eu sou o Alpha Ó, porque tem o castanho Tem o giz Tem o botinha Tem o Razy Tem o Dozin Tem o Claude que não conseguiu entrar hoje Ah, então não são seis São quantos? São três São três, é? Olha pra metade cada um Essa galera é da zoeira aí, hein? Essa galera é da zoeira aí Eu vou conterar vocês, né? Por isso que eu estou aqui Você Aham Você Aham Sei Vinte minutos depois Diz Morreu Bom, pessoal Então vai ficar assim Cadê, Lorde? Entra aí, amiga Ainda tem que procurar Nossos caminhos Olha, bem que eu queria E eu pensei que E eu pensei que era o meu PC Que tava travando E não foi o que que travou Ô, Lorde, eu acho que você tava certo mesmo O Diz acabou de morrer Agora o mundo para Bom, pessoal Eu voltei a gravar aqui Você viu a delicadeza aí Espera aí, você gravou? Meu Deus Achei pro maior dos 18, né? Bota um pi aí, né? Tá, vamo lá Esse Esse nervoso foi por quê? Porque bater em tu ou foi, Lorde? Foi Tá, então vamos nos dividir Vamos nos dividir E a partir do vídeo que vem A gente vai botar o contador de mortes, viu, pessoal? Ah, lembrando que Nessa... Nessa primeira aqui É... Só vai poder... O quê? Acho que vai poder se bater só depois dos... Ô, Conde, multa! E esse também Não aguento escorrer não, mano Meu Deus Como disse o grande amigo em outubro, mano Usa bastante o verde branco Olha aí Foi o fim, viu? Bateram nem em mim Eu fui bater sem querer Só vai poder bater Da metade do vídeo pra cima Se eu gostei dos minutos do vídeo Que é 15? Sete minutos pode se bater Vamo Como assim? Sete minutos pode se bater Vocês já estão se matando aí Já faz um ano Cadê? Vocês vão pra onde? Vamo pra outro lugar aí E... É... E vocês, pessoal Comenta aí O que que eles... Os vampiros estão... Os vampiros não Os lobos vão fazer Vão dando dicas aí pra gente Porque... Vai atrapalhando Vai ter muito pi esse vídeo Não, vou não Vou botar pi nenhum Que? Como assim? Eita! Vai ter pi nenhum O pessoal tá escutando tudo na íntegra aí, ó Não pode O lado escuro do Lorde Lado o que? Escuro do Lorde Não pode? Não pode ficar falando palavrão Mas... O Lorde sempre fala palavrão Não Imagina Vamo fazer... Uma... Pica Aí, viu? Uma picareta, menino Que horror Vou pegar aqui Mente poluída esse povo Mente poluída E aí, Fim? E aí? Eu ia craftar um item, né? Ah, não Ia, né? Falou bem, viu? Aqui, ó O Lorde fez uma aqui, ó E aqui tem pedra E aí, gente? Vocês são de boa aí? Como é que é, hein? Lobinhos Bom de boa Só pegando madeira Totó Ó, o respeito com o clã, hein? Ó, o respeito com o clã Cadê o clã de vocês? Vai ter um nome? Ih, Lady, ó Aqui não vai ter o Batman pra defender vocês, não, hein? Rui Cês acha que... Cês acha que... Morcequinha? Que os clãs deviam ter o nome? Eita, deixa eu fazer uma coisa aqui Ai, a gente vai ser Vulturi de caçadores de vampiros Ô, Lady, ali, ó, já, ó Nós vamos ser o clã Vulturi Que isso, Lady A gente vai ser os mastigadores de morcegos Uai, os Vulturi são top, viu? Mastigadores de morcegos Mastigadores de morcegos Não, pessoal, comenta ai um nome que ficaria legal pro clã Tanto dos lobos, como... Né, não? Castanhão Ô, claro Só deixar o povo falar ai, o que vocês acham? Né? Dê um nome ai pro grupo Tem que ser um... Kawai Paquitas, pra vocês Eu gostei de um nome aqui, mutiladores de espadas Olha Vai sonhando, viu? Pô, tem um povo estranho aqui, parece um espadre É... Esses espadres, eles são os Van Helsing Eles, na verdade, vão ser aliados Eles caçam? Eles matam vampiros Ah, só então é amigo nosso É, amigo de vocês Não são... Por enquanto, eles não fazem nada com a gente Até porque a gente não é... Vampiro Vampiro ainda, mas depois que a gente se transformar Aí sim Ô, Lady Oi Vamo sair fora daqui, vamo pro outro canto Eu to conseguindo aqui Olha, deixa eu pegar só mais... Três... É... Três o que? Três pedras Três pedras Sim, a gente vai ter que achar um local... Bom, né? Bom O que esse local aqui já desse lado aqui é o quê? É o quê? É... É um local bem bonito aqui, ó Esse local aqui é o... Ah, pântano É pântano Ó, vamo pegar esse aqui logo, viu? Aham Sim, muito importante Você conhece alguma coisa do mod? De lobisomens ou castanho? Eita, eu não conheço Não, não conheço Mas vou pesquisar pra valer Caraca, Lady Se você tacar que é... Mad Wayne, viu? Aqui, ó É... Eu bati no porquinho e eu tinha esquecido Ah, não conta pra eles Sai, tá? Vai, vai, vai Bata, Lady Mata Ah, então não pode bater em porquinho? Pode, ué Quem disse que não pode? Eita, porra Eu, hein? É, já era, você já falou Não, é porque eles dropam pouca carne Caraca, que susto Que susto É que eles dropam pouca carne, sabe? Ah, sim, claro Eita, 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 eita É, por enquanto tira, porque senão fica chato tanta chuva E aí, vamos seguir mais Eu acho que a gente ia encontrar um local mais apropriado O que vocês acham? Sim E eu preciso... E aí, já comeu, já tô com pouca vida por causa da gente enfrentar os bichos Eu tô com quatro pães aqui, mas aqueles quatro pães que vocês tinham jogado fora É, os meus pãezinhos que eu tinha escondido Aham, viu? Olá Eu acho que aqui, ó, é um bom lugar pra gente ficar por enquanto, ó Onde é que você tá? Aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Aqui, ó Ai, que delícia Vamos sim, vamos sim, vamos sim Eu acho que é um bom local pra gente ficar por enquanto Até pra poder Só que... Morrer no futuro O que? Quem vai morrer o que? A gente vai morrer não Precisamos de mais madeira E aí? Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aí no chão Já é, ó Boia, rango, comida Aproveitar pra comer carne enquanto a gente ainda pode, né? É Que realmente daqui a um tempo não vai... A gente fez isso mesmo Mata... Ué, eu tô assando carne de porco mesmo E aí Peguei Ainda bem que uma carninha enche tudo Ah, eu preciso de madeira bruta pra fazer... Eu tô precisando de mais Pra fazer carvão Acho que consegui... Pronto, agora eu vou regenerar minha vida Tá precisando muito, sério Achei vila Achou, foi bichinho Plantação de liça Olha... Vale, Lady, ó Tem muito porco ali ainda, ó Uma regra que não vale É setar home Dentro da casa do outro, viu? Isso não vale É extremamente proibido Se um dia você conseguir invadir Você não vai poder setar home na casa da outra pessoa Oi, mas não tá proibido invadir? Conseguir invadir Não, invadir não Você pode invadir Você pode invadir desde que você não quebre Ah, não pode cobrar Nem roubar nada, né? Não, não pode roubar Você pode matar os outros Ah, tá não, de boa Cadê? Perdi o... Perdi onde é que a gente tava Ah, aqui Seria bom a gente fazer alguma coisa aqui pra demarcar, né? Sim Jornal e meio pra isso Não, mas não quer marcar não Se eu marcar agora eles vão ver as coordenadas Ele não pode ver coordenada não Ah, mas você não pode, mas eu posso É, eles são stalker Eles vão ficar... Não, a gente fecha os olhos, fica tranquilo Aham, vocês nem vão olhar no vídeo, né? A gente não para, a gente não... Aham Bom galera, mas então é isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui A partir do próximo episódio A gente vai gravar sozinho Sem a participação do castanho e do... Com exceção de algumas vezes, assim, que a gente bota todo mundo junto Mas se você quer ver o que vai acontecer, dá uma acompanhada lá no canal dele Tem carval aqui não Tem carval, né? Já E é isso aí, valeu pessoal Valeu perdedores Opa, tá saudando vocês mesmo? Não, vocês E esses meio aí? Ok Valeu Até a próxima E fui!